Você adora cozinhar? Ah, esta é uma tarefa doméstica que você prefere deixar pra lá sempre que pode? Sei como é. Hum, isso parece mais alguma experiência traumática com cozinha que aconteceu no passado. Talvez um peixe que grudou na panela, ou bolos tão duros que daria para ferir alguém com eles. Isso é frustrante mesmo. Mas não esquenta, isso vai mudar. As dicas de culinária deste vídeo vão lhe salvar na cozinha e fazer você sentir prazer em preparar suas refeições em casa. Mas antes de virar um Gordon Ramsay na cozinha, tire um tempinho para se inscrever no Incrível. Nós temos vídeos úteis como este sendo postados todo santo dia. Então ative o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Agora, vamos começar com um dos maiores mistérios de culinária que existem por aí. 1. Como assar um bolo sem barriga Sabe aquela mania estranha que os bolos têm de formar uma barriga no meio deles? Então, isso é tão irritante? A menos que você goste deles em forma de cúpula. Sim, dá pra nivelar seu bolo com uma faca ou um nivelador. Mas é um desperdício danado. É melhor usar estas dicas para fazer seu bolo ficar bem niveladinho. Antes de tudo, verifique se as formas têm a mesma altura. Se tiverem, é hora de usar as tirinhas do bolo. Elas são tiras do pano que você molha e coloca ao redor da forma, para que o bolo asse de modo uniforme. É possível comprar estas tirinhas prontas ou fazê-las em casa. Basta cortar uma toalha velha em tiras da mesma altura da forma. Lembre-se, elas devem estar apenas úmidas, não encharcadas de água. Aí, é só dizer adeus àqueles bolos desnivelados, feios e cruos no meio. 2. Como impedir que o peixe grude na panela? Você adora o salmão que eles fazem no restaurante. Mas quando tenta fazer em casa, é um verdadeiro desastre. Bem, aqui vai uma dica para resolver isso. Para impedir que o peixe grude na panela quando estiver fritando, siga esta regra. Panela quente, óleo frio. Ou seja, deixe sua panela aquecer antes de colocar o óleo e o peixe. Frite os dois lados em fogo médio por 7 a 10 minutos, começando com o lado da pele para cima. Assim que desligar o fogo, tampe a panela e deixe seu peixe no vapor por mais 10 ou 12 minutos, dependendo do quão cozido você quiser que ele fique. 3. As maravilhas do açúcar caramelizado. Todos nós amamos o açúcar e o gostinho que ele dá aos alimentos. Mas pra que usar só o velho açúcar branco quando você pode customizá-lo? O açúcar, quando levemente derretido, dá um toque de caramelo aos alimentos assados. E tem outra alternativa. Ao colocar o açúcar em uma forma de vidro ou cerâmica e levar ao forno por uma hora, ele vai ficar com uma cor levemente caramelizada. Se você deixá-lo por 5 horas, mexendo a cada 30 minutos, vai virar um caramelo granulado com um aroma incrível. Experimente colocar este açúcar assado em marshmallows, bolo dos anjos e no food. Você vai se surpreender com o gostinho que as suas sobremesas vão ter. Quando eu digo levemente assado, quero dizer uma hora de forno. Além de dar um tom caramelado ao açúcar, isso também vai deixar suas guloseimas menos doces. Menos calorias, menos sacarose, se comparado com o açúcar comum. Tem como não amar este truque de culinária? 4. Elimine as sementes quando for espremer limão. Quando a vida nos dá limões, a gente faz uma limonada, não é mesmo? Mas e se não quisermos engolir as sementes enquanto desfrutamos deste suco refrescante? Eu não gosto. Então experimente enrolar o limão em um pedaço de gase antes de espremer-lo. Fácil, não? 5. Como evitar que o açúcar mascavo empelote. O açúcar mascavo costuma empelotar e endurecer bem rápido. Para evitar que isso aconteça, é só colocar um marshmallow dentro da vasilha de açúcar. A umidade do marshmallow vai ajudar a manter o açúcar macio. Também dá para usar pão no lugar dos marshmallows. Se o seu açúcar mascavo já tinha endurecido antes de você aprender este truque, não o jogue fora. Ainda dá para trazê-lo de volta à vida. Coloque-o dentro de uma tigela, que pode ir ao micro-ondas. Cubra com uma toalha de papel úmida. Deixe cozinhar por 30 segundos. Mexa com um garfo e pronto! Seu açúcar mascavo duro e cheio de torrões está macio de novo. 6. Como transportar um bolo em segurança. Nada é mais decepcionante do que assar e decorar um lindo bolo para o aniversário da sua avó e depois ver a cobertura dele ser destruída durante o transporte. Para manter seu bolo em segurança durante a entrega, coloque-o sobre um prato, enfie palitos de dente ou de churrasco ao redor e cubra com filme plástico. Ele não vai estragar nem ficar seco. E a vovó vai ficar mais do que satisfeita com o kituti maravilhoso que ganhou! 7. Como manter um bolo fresco por mais tempo. Que tal mais uma dica de proteção aos bolos? Caso você não consiga comer um bolo de uma vez só, eu consigo, mas enfim... E queira mantê-lo fresco. Use palitos de dente para prender pedaços de pão nos espaços vazios. O pão vai secar, mas o bolo vai manter a umidade e continuar delicioso. 8. Como derreter chocolate e manter a consistência perfeita. Para quem ama chocolate, esta é uma dica de ouro. Ponha os pedaços de chocolate em um recipiente resistente ao calor e coloque-o dentro de uma panela. Aqueles potinhos de vidro servem. Encha a panela até a metade com água quente, certificando-se de que não vai entrar água no pote. Leve ao fogo alto e não tampe a panela. Geralmente, o chocolate demora 30 minutos para derreter. Depois, é só mexer. Assim que estiver derretido, seu chocolate vai ficar com uma consistência perfeita por 2 a 3 horas. Caso você perceba que vai precisar de mais chocolate enquanto estiver derretendo os outros, é só adicionar mais pedaços à mistura. 9. Os tradicionais macarrons franceses têm aparência e gosto maravilhosos. Mas, se o seu não saiu tão perfeito assim, ouça bem, tudo o que você precisa para fazê-los é farinha de amêndoa, açúcar de confeiteiro e claras de ovo em temperatura ambiente. O segredo está neste último ingrediente. Os ovos não devem estar nem muito frios, nem muito quentes. Só em temperatura ambiente. Para não errar, é só tirá-los da geladeira à noite e fazer a receita na manhã do dia seguinte. Aqueles tapetes culinários de silicone parecem ser a melhor superfície para assar os macarrons e os saquinhos de confeitar vão ajudar a distribuir a massa de forma igual. Agora, deixe descansarem por pelo menos 20 minutos, ou até que a superfície deles fique um pouco dura, antes de levá-los ao forno. Isso vai ajudar os macarrons a crescerem mais e de maneira uniforme. Eles normalmente ficam prontos com 10 minutos de forno. 10. Como o açúcar afeta a consistência e o gosto dos alimentos assados? Quando o assunto é assados, é difícil encontrar uma receita que não leve açúcar. Ele não afeta só o gosto, mas também o volume e o cheiro de bolos e muffins. Por exemplo, um bolo sem açúcar vai ser denso, branco, achatado e sem aquele cheirinho de recém-saído do forno que nos deixa com água na boca. Em contrapartida, os bolos com muito açúcar têm gosto mais acentuado, são mais altos e mais fofinhos. 11. Truque para recheio de sobremesas Ao combinar dois ingredientes, chocolate e chantilly bem batido, você pode criar inúmeros recheios e coberturas para sobremesas. O pulo do gato é saber a proporção e a temperatura certas. Por exemplo, partes iguais de chocolate e chantilly dão um ótimo recheio para o bolo. E depois, quando a massa esfriar, ainda vai dar para fazer trufas. Ao usar duas partes de chocolate e uma de creme, você vai ter um ganache grosso. Aí, dá para usá-lo como cobertura ou glacê com um intenso gostinho de chocolate. Duas partes de creme e uma de chocolate vão resultar em um ganache mais ralo, que pode ser colocado em cima do bolo, ainda quente, para servir de cobertura. 12. Dicas para cozinhar o espaguete perfeito O processo de cozimento do macarrão parece ser óbvio. É só colocá-lo na água e pronto! Temos o prato perfeito! Mas o espaguete é mais melindroso do que você imagina! Para atingir a perfeição, siga estas dicas. A panela que será usada para cozinhar deve ser grande, para que um espaguete não grude no outro. Os italianos dizem que a água deve ser tão salgada quanto o mar. Então use o sal à vontade, mesmo se não quiser que o espaguete fique salgado. O sal vai trazer o sabor de volta para a sua receita. Quando colocar o espaguete na água fervente, continue a mexer por pelo menos 2 minutos depois da fervura. Depois, cubra a panela com uma tampa para que a água ferva de novo. Se você não fizer isso, o espaguete vai ficar mole por ter ficado muito tempo na água quente. Escorra a massa, mas não lave. Se não, o amido vai sair e o molho não vai grudar no macarrão. Adicione o seu molho preferido. Deixe cozinhar junto com o espaguete por 1 minuto ou 2. Bom apetite! Você tem alguma dica ou segredo de culinária que salva a vida de qualquer um na cozinha? Conte para a gente nos comentários aí embaixo. Não se esqueça de curtir este vídeo se você tiver aprendido algo novo. E clique em inscrever-se para juntar-se a nós no lado incrível da vida. Tchau! Tchau!